Além do senhor, obviamente, ter colado pra poder entrar, o senhor é conhecido por isso no Exército, e só ter subido de patente por conta da sua amizade com Lula, o senhor é incompetente no que o senhor faz, inclusive pediu demissão por isso, né? E eu não sei porquê, porque, segundo as palavras do senhor, o senhor fez tudo certo. Exato. O senhor não tem nenhum erro. Pelo contrário, foi tudo mantido. Esse aqui é o ponto que eles deveriam todos explorar. Poxa, o senhor é inocente, não sabe de nada, não sabia de nada, mas pediu demissão. Peraí, uma pessoa inocente pede demissão? Uma pessoa inocente pede pra sair? Não tô entendendo como é que é o negócio? Então, isso aqui era pra ser mais explorado, e o Nicolas explorou um pouquinho disso. Os outros deveriam explorar mais. Vou botar um pouquinho pra você ouvir de novo. Pessoas ali invadiram. Então, de duas, uma. Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa. O Nicolas Ferreira coloca o Gedias contra a parede, né? Ele ficou desesperado com o menino. Foi uma coisa, assim, muito bacana. Quem é que está aqui e você assistiu a CPMI ou continua assistindo a essa CPMI? Coloca a mãozinha aí, duas mãozinhas aí. Quem é que assistiu a essa CPMI? Cara, a gente vai falar um pouco dessa CPMI. Vou botar aqui o melhor momento, ou um dos melhores momentos, aonde o Nicolas realmente coloca o Gedias contra a parede. Vamos fazer uma análise de toda a CPMI com você. Tá bom? Então, é 22 minutos. Então, vai ter que ser muito rápido. Não podemos perder tempo com nada. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal. Nossa meta é atingir 10 mil joinhas. Botou 10 mil joinhas, a gente atinge a nossa meta. Nós fazemos outro vídeo. Essa é a visão. Mostra que você está gostando. Mostra que você quer mais. Mostra que você está compartilhando. E isso faz com que a gente faça mais vídeos. E se você quiser ajudar de alguma forma, torne-se membro do canal. Entre no grupo dos membros, no time de membros. E também temos o grupo de WhatsApp. Aqui está o grupo de WhatsApp. Está aqui na nossa descrição. Entre no grupo de WhatsApp. É um grupo novo. Estamos começando agora. Temos várias regras. Tem gente que não gosta de regra. Se você não gosta de regra, você não vai gostar desse grupo. Porque ali não aceitamos fake news. Não aceitamos palhaçadas. Então é uma coisa que a gente está tentando organizar cada vez mais. E tem gente que não gosta disso. Você sabe que é uns aloprados. Que eles querem falar o que eles querem. E não quer dar ouvidos a ninguém. Então isso não vai acontecer. Se você é uma pessoa do bem. Uma pessoa realmente conservadora. E quer aprender. E quer ajudar. Entra no grupo do WhatsApp. Mas saiba que ali vai ter regras. Fizer coisas erradas, é colocada para fora. Vamos aqui levar ao Nicolas Ferreira aqui o que ele está falando. E a gente vai analisar aqui as falas do que está acontecendo. Vamos lá, galera. Eu estive atento a todos os seus depoimentos. Tanto no DF quanto também aqui. E pude observar algumas contradições que eu gostaria de esclarecer. Fazer realmente perguntas para poder ajudar na nossa investigação. Para poder ajudar nas nossas investigações. O senhor anteriormente afirmou com relação aos informes da BEM. Que não havia uma certa gravidade com relação ao que poderia acontecer no dia 8. Contudo, no alerta do dia 6 de 2023, às 19h40. Diz o seguinte. Contudo, há risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades. Quando o senhor recebeu esse informe. Seja através do Tenente Coronel Jader. Seja porque isso chegou até também o senhor. Qual foi a medida que o senhor tomou ao saber desse informe da BEM? Por gentileza. Só para falar, por gentileza. O plano escudo já estava ativado. Só que mais uma contradição, senhor general. Porque de acordo aqui com o Coronel Amorim. Sim, que declarou no... Operação escudo, ela não foi. Então isso aqui é mais uma contradição. Um diz que foi ativada, outro diz que não foi ativada. Se tivesse sido ativada, então por que não parou? Não adianta eles entrarem com narrativas de que eram milhares de pessoas, soldados. Não tinha ninguém armado, não tinha nada disso. Tinha ali uma meia dúzia de gato pingado com algumas coisas. Mas a grande maioria são pessoas ali que não tinha nada de agressivos e nada disso. Então como que se a operação escudo, o sistema do escudo tivesse sido implementado? Como é que essas pessoas invadiram a si mesmo? Então você já começa... Eles começam a se colocar na parede. Quem é que está aqui? Você fala assim, Fábio, gostei muito da CPMI. Coloca aí uma mãozinha. Fábio, eu não gostei nada dessa CPMI, cara. Eu não gostei. Coloca duas. Uma das coisas que eu preciso compartilhar com vocês e concordo com todos vocês que estão botando duas mãozinhas, é que a direita, até então, os que eu escutei, eles não, digamos assim, não usaram o fator principal, eu acho, desse depoimento. Por exemplo, o Gê Dias, ele foi mandado embora, ou de acordo com ele, ele pediu demissão. Mas pediu demissão por quê? Entendeu? Então, eu acho que a direita deveria focar mais nisso. Poxa, você é o ministro do Lula, você está defendendo o Lula, você diz que as câmaras estavam não funcionando e, de repente, a mídia libera a câmara, os vídeos. Uma vez o vídeo liberado, o povo brasileiro viu o que você fez e, automaticamente, depois disso, você pede demissão. Se você não fez nada de errado, por que você pediu demissão? Se você não fez nada de errado, por que você está fora do governo? Ah, mas eu... Por que você está fora? Então, você é um cara que não fez nada de errado e, mesmo sem fazer nada de errado, você decide sair. Não faz o menor sentido. Então, eu acho que faltou eles usarem mais disso, porque eu acho que são umas peças chaves para a gente conseguir chegar ao importante disso aqui. Então, eu acho que faltou um pouco disso aí. Vamos lá. No inquérito militar do Exército, na página 22 e 35, diz que o plano não foi acionado. Abre aspas. Por não ter acionado o plano de operações escuras do Planalto, não recebeu nenhuma determinação de fazer contatos com essas agências. Na página 13 de 35 do mesmo inquérito, diz também que, da análise da documentação acostada nos autos, resta evidente que o GSI não realizou solicitação de aumento de reforço à segurança do Palácio do Planalto. No dia 7 de janeiro, às meio-dia, a ABIN também envia um outro informe. Mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupação de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Repito a minha pergunta. Sabendo desse informe, do dia 7 de janeiro, às meio-dia, qual a medida que o senhor tomou, senhor general? Dá para o senhor repetir, deputado? Claro, repito. No dia 7 de janeiro, às meio-dia, a ABIN enviou um informe dizendo que, abre aspas, mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupação de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Sobre esse informe, qual a medida que o senhor tomou? O plano, deputado, o plano escudo estava acionado. Se o senhor pegar o depoimento, o dia 7 do governador, ele ligou para o general Dino e disse que estava tudo normal. Se você pegar a reunião na Secretaria de Segurança Pública com o delegado Andrei, mais o secretário adjunto, mais a coronel Cíntia, lá está em que estava tudo em normalidade e não a... Perfeito. E qual que era o papel do GSI no plano escudo? Qual que era o papel dele? Por gentileza, se o senhor puder me descrever. O senhor tem que ler o plano escudo, deputado. Eu estou pedindo para o senhor. O senhor era o responsável. Não era eu, senhor general. Era o senhor. O senhor está aqui para ser perguntado. Ele é muito bem escrito. Se o senhor lê, o senhor tem... Não, eu quero que o senhor me responda. O senhor está aqui para me responder, não me perguntar. Não vou responder o senhor, deputado. O senhor não vai responder? Não. Então, ok. Mais uma vez, o senhor é seletivo nos seus respostos. E aqui nós estamos, basicamente, trabalhando. O senhor era o responsável pelo GSI. Mas eu te respondo, então, já que o senhor quer ficar calado. Basicamente, o GSI, ele convocou, o senhor convocou um pelotão somente. E tinha dois disponíveis. E aí eu te pergunto, por que o senhor convocou somente um pelotão e não os todos, 198, conforme aqui o batalhão da Guarda Presidencial, que estavam disponíveis os militares? Por que o senhor convocou um pelotão somente às 11h54 do dia 8? Por que o senhor fez isso, senhor general? O senhor, o deputado, o senhor já olhou o gano, o gano, o gano... O senhor, general, o senhor vai responder ou o senhor vai se excusar das perguntas? Porque eu estou respondendo de forma sincera. Eu não vou responder, deputado. Então tudo bem, então tudo bem. A sua risada diz muito. E o seu silêncio também diz muito sobre isso. Eu estou fazendo perguntas aqui honestas. Estou fazendo perguntas aqui respeitosas. E o senhor não quer responder por algum motivo. Não sei qual. Mas eu vou continuar me perguntando. O senhor pode se excusar das perguntas? Não tem problema. Isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. Com relação às... A BIM, o GSI e a BIM, eles trabalham de forma integrada? Existe alguma hierarquia ou subordinação entre esses dois órgãos? Não, ele é uma autarquia. Autarquia, tá bom. O senhor tem conhecimento se a BIM encaminhou esses informes para o Ministério da Justiça? O senhor GDES. O deputado, isso aí, se o senhor olhar a copilação, o senhor vai ver lá. O senhor tem conhecimento se a BIM encaminhou os informes para o Ministério da Justiça? Sim ou não? Se o senhor não tiver conhecimento, tudo bem. Pode dizer não. Ou o senhor tem? O senhor tem a copilação dos informes? Senhor, senhor general, eu estou perguntando para o senhor. Isso aqui não é o show do milhão. Eu estou te perguntando. Não, então eu não vou responder também. Então vai responder? Então tudo bem, então. Mais uma vez, o senhor se excusa de responder. Mas tá tranquilo. Tá dizendo muito mais sobre você do que sobre mim, tá? Mas fique em paz. O senhor sabe quanto a estimativa de pessoas que um pelotão ele consegue conter? O senhor convocou um pelotão. Esse pelotão consegue conter quantas pessoas, o senhor GDES? Pergunta excelente, deputado. Não vou responder. O senhor não vai responder. Excelente. Muito, muito, muito bom a sua ironia e o seu sarro aqui comigo. Diz muito a respeito também do senhor. Mas vamos lá que eu também sei fazer isso aí e tem mais quatro minutos, tá? Pode ficar tranquilo. O senhor chegou ali no Planalto e eu queria perguntar se o senhor simplesmente tomou alguma medida ou a medida que o senhor tomou foi só simplesmente andar de um lado para o outro ali perdido. O senhor tomou alguma medida efetiva para poder conter os invasores? Ô, deputado, isso já foi respondido para a relatora e foi respondido também as palavras... Eu quero que o senhor responda para mim. Não, eu não vou responder. Eu não vou responder. Já foi respondido, deputado. Excelente. Obrigado pelas suas respostas seletivas. Então, já que o senhor tomou essa posição com relação a mim, de ter essas respostas seletivas, então agora é minha vez também, o senhor deu falar e o senhor ficar em silêncio então. Eu tomei uma posição muito pacífica com relação ao senhor de perguntas, mas agora eu também vou tomar a medida também que eu gostaria também de tomar. Primeiro, o senhor, para mim, isso aqui é a minha opinião, mas não é só minha, eu tenho certeza, que se preza a estar ali ao lado de uma pessoa que, primeiro, jamais honrou o exército de Caxias, uma pessoa que vai frontalmente aos ideais do Brasil, o que seja, o senhor, pelo que tenta colocar aqui para mim, como se não pudesse me responder, o seu histórico diz muito mais e é muito mais pesado do que o meu, senhor general. Então, realmente, se fosse para alguém aqui para poder tomar uma posição mais ríspida, deveria ser de mim para o senhor e não do senhor para mim. até mesmo porque, além do senhor, obviamente, ter colado para poder entrar, o senhor é conhecido por isso no exército e só ter subido de patente por conta... Ele colou, o Nicolas jogou na cara, não quer responder? Então, vamos lá, vamos falar umas verdades aqui. E tem que ser assim, não pode brincar com essa gentalha, tem que ser assim, tem que mostrar quem ele é, tem que tirá-lo dessa zona de conforto, porque no começo você viu um bate-papo, parece amigos falando. Não é para ser amigos, tem que tirá-lo do conforto, é melhor ele não responder nada do que ficar com essa Maria vai com as outras, de ficar só dando resposta palhaçada, resposta idiota. Então, o Nicolas botou para quebrar, isso mesmo, ele é um general conhecido como alguém que colou nas provas e eram três que colaram naquele mesmo instante, dois foram mandados embora e ele continuou. E aí o Nicolas diz que ele só é general hoje, claramente por ter colado e também porque ser um amigo do Lula. Aí ele começa a ficar nervoso. Mas é exatamente isso que tem que ser feito, não pode brincar com essa gente. Quem é que gosta do Nicolas aí? Quem está gostando do Nicolas? Vamos lá. Senhor general. Ah. Então, realmente, se fosse para alguém aqui para poder tomar uma posição mais ríspida, deveria ser de mim para o senhor e não do senhor para mim. Até mesmo porque, além do senhor, obviamente, ter colado para poder entrar, o senhor é conhecido por isso no Exército e só ter subido de patente por conta da sua amizade com o Lula, eu acredito que a verdade, ela sempre prevalece. E as minhas perguntas aqui foram nesse direcionamento. não tinha nenhum prejuízo do senhor, por exemplo, me responder com relação ao Pelotão, me responder aqui com relação aos informes da Abin. Ou seja, no fundo desse buraco que o senhor está e da larga experiência que o senhor tem, não dá para o senhor vir aqui num tom de ingenuidade, de fragilidade, dizer que hora só aconteceu tudo isso e eu não sabia. Ou se não, o senhor foi incompetente. Porque se o plano escudo já estava ativo, como que as pessoas ali invadiram? Então, de duas, uma. O senhor é incompetente no que o senhor faz, inclusive pediu demissão por isso, né? E eu não sei porquê, porque, segundo as palavras do senhor, o senhor fez tudo certo. Exato. O senhor não tem nenhum erro. Pelo contrário, foi tudo mantido. Esse aqui é o ponto que eles deveriam todos explorar. Poxa, o senhor inocente não sabe de nada, não sabia de nada, mas pediu demissão. Peraí, uma pessoa inocente pede demissão? Uma pessoa inocente pede para sair? Como é? Não estou entendendo. Como é que é o negócio? Então, isso aqui era para ser mais explorado. E o Nicolas explorou um pouquinho disso. Os outros deveriam explorar mais. Vou botar um pouquinho para você ouvir de novo. Pessoas ali invadiram. Então, de duas, uma. O senhor é incompetente no que o senhor faz, inclusive pediu demissão por isso, né? E eu não sei porquê, porque, segundo as palavras do senhor, o senhor fez tudo certo. O senhor não tem nenhum erro. Pelo contrário, foi tudo uma trama, uma narrativa, com relação do que estava acontecendo. Então, basicamente, por fim, porque eu já vi que o senhor realmente se escusou de todas as minhas perguntas, não sei se é por medo, porque, para mim, um general tem medo de um menino, como eles me chamam, que realmente é vergonhoso. Agora, um general com medo de um menino. Cara, tem que dizer assim, tem que tirar esse cara da zona de conforto. By the way, esse cara deveria estar preso. Existem pessoas que estão mais no fundo do buraco do que o senhor, que é o senhor ministro da Justiça. Porque um não sabe de nada e o outro esconde as imagens. É realmente impressionante a capacidade das pessoas que estão ao lado ali do Lula de mentir. Eu quero pegar aqui uma frase que diz o seguinte. Teve aviso, teve informe do sistema de inteligência, mas se colocou em um baixo efetivo. Um baixo efetivo sem as condições técnicas suficientes para isso. E ainda sem comando, ou seja, não tinha como dar certo. Foi planejado simplesmente para dar errado. Essa frase aqui foi uma frase da relatora, que encaixa perfeitamente com o senhor. Agora, eu espero que, no mínimo, o senhor seja indiciado por omissão e por crime. Porque, de fato, existem outras pessoas que, por muito menos, estão na cadeia. O senhor realmente, para mim e para os outros que estão vendo, realmente prestou um serviço aqui vergonhoso para essa CPMI, e a sua atitude que, ao meu ver, não diz respeito à tua patente e à tua experiência. Obrigado, presidente. Exatamente. E você vê que a narrativa deles, a narrativa deles ali, é louca. É dizer que ele não sabia de nada, ele é inocente. Aí, a esquerda entrou na narrativa de que todo mundo ali estava uma espécie de coluio para fazer aquilo, porque todos estavam com o Bolsonaro. Nós temos que fazer com que as pessoas entendam que o Lula assumiu a presidência no dia 1º. O acidente, o incidente, o desastre foi no dia 8º. Só que a mudança da GSI, a mudança de tudo, começou desde quando lá atrás? Mais de um mês. Mais de um mês, o Lula começou a fazer a transição. Mudar o seu governo, trocar quem ele queria trocar. O G. Dias poderia ter trocado quem ele quis trocar, o G. Dias trocou quem ele queria. Então, não existe desculpa para dizer que, ah não, eu tentei de tudo, mas ele desobedeceu porque ele é bolsonarista. Não tem nada disso. O governo está na mão do Lula. E é aquela coisa que eu tento explicar para as pessoas, porque quando a gente vê o que aconteceu nos Estados Unidos e a gente vê o que aconteceu no Brasil, aí você vê uma coisa assim inacreditável, de quão é igual, de quão semelhante tudo aconteceu. Nos Estados Unidos foi dia 6 de janeiro. No Brasil foi dia 8 de janeiro, que aconteceu exatamente a mesma coisa. Mas tem uma diferença que passa despercebida por muitas pessoas. No 6 de janeiro, o presidente era o Trump e, por isso, eles tentam culpar o Trump porque ele estava na autoridade de impedir aquilo que aconteceu. Entenda isso. Nos Estados Unidos, o novo presidente toma posse no dia 20 de janeiro. Então, o Biden ganhou as eleições e, no dia 20 de janeiro, ele tomou posse. O suposto acontecimento do dia 6, o presidente ainda era o Donald Trump. Entendeu? No Brasil, o presidente toma posse no dia 1º. Mas a mudança do Estado, a mudança do sistema, do governo, ele já acontece uma vez que o resultado sai da eleição. Uma vez o resultado, já começa a mudança. Uma vez a diplomação, a mudança começa total. Lembrando a você que a diplomação, se eu não me engano, foi ali no dia 19 de outubro. Amém, dezembro. 12 ou 19 de dezembro. Então, ou seja, desde o dia 12 ou 19, não lembro agora quando foi a diplomação, ele já trocou tudo. Então, não adianta dizer agora que a culpa é do Bolsonaro, quando o Bolsonaro não está mais no poder. Não está mais. Ele não está mais. O Bolsonaro saiu e foi para os Estados Unidos. E aí a gente pode até debater, né? Se o Bolsonaro deveria ou não ter voltado. Várias revoluções, várias brigas políticas, elas foram feitas por fora do país. Não dentro do país. Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo. Então, mais ou menos isso aí. Parabéns ao Nicolas, que fez um ótimo trabalho. Galera, lembrando, galera, que hoje, mais tarde, faremos um vídeo sobre o impeachment do Lula. 40 deputados começam mais um pedido de impeachment. Isso é bom? Isso é ruim? Hoje à noite, vou tentar fazer ali às 20 horas e 30, porque vou estar bem ocupado, mas às 20 e 30 entraremos de novo falando sobre o impeachment do Lula. Quem é que vai assistir? Coloca aí três mãozinhas, 20 e 30. Eu sei que é meio noite para muitas pessoas, mas estaremos juntos, tá bom? Tchau, tchau. Te vejo às 20 e 30. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.